E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo legal? Como é que estão as coisas? Tudo bacaninha? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, onde você estiver nesse planeta, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua audiência, como se dizia antigamente, muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado por estar aqui, obrigado mesmo, agradeço a você e agradeço também sempre a Deus, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada, Deus que nos dá saúde, Deus que nos dá aqui a vida e a condição de estarmos aqui mais uma vez, fazendo um vídeo, graças a Deus, graças ao bom Deus, beleza? Você que não me conhece, eu sou o Paulo, do canal Paulo Darmo 1970, estou aqui, canal Paulo Darmo 1970, aqui embaixo está o meu Instagram, arroba Paulo Darmo 1970, muito obrigado, beleza? Você que não me conhece, curta o vídeo aí, se inscreva no canal aí, aperte aí, aperte o sininho, se toda sexta-feira, sábado ou domingo você vai receber sempre um vídeo na sua casa, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91, aqui, está aqui, beleza? Então se ajuda o canal, beleza? 988-290-767-91. E já já vamos vir aqui com esse material aqui do Tartarinho de Tarrascon, esse livro aqui, beleza? Vamos fazer uma resenha com um convidado especial hoje, que é o Otto Maria Carpour, né? Que esse aqui, ó, que está falando um pouquinho do Tartarinho, então a gente vai trabalhar um pouquinho esse livro aqui, que é um clássico da literatura francesa do século XIX, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí, beleza? Valeu, até já já! A chamada literatura francesa do século XIX é uma sombra, né? Você vai ter Vitor Hugo, você vai ter Flaubert, você vai ter diversos poetas, você vai ter livros de todas as formas, de todos os jeitos, se você pegar, por exemplo, Os Miseráveis, se você pegar o próprio Flaubert mesmo, com Madame Bovary, a literatura francesa do século XIX é uma sombra, ela tem de tudo ali, é um saco de gato, entendeu? Você vai ver, você vai ter autores que provavelmente, provavelmente você nunca leu, você nunca ouviu falar, você não conhece. Eu topei com um desses, esses dias, eu topei com esse Daudet aqui, esse livro aqui francês, da coleção da Garnier Flammarion, eu topei com esse livro aqui, eu confesso que eu não conhecia, não sabia o que que era, que não, assim, foi pra mim uma grandissíssima surpresa, né? Esse é o Alfonso Daudet, nascido em 1840 e falecido em 1897, autor francês que escreveu esse livreto aqui, As Prodigiosas Aventuras de Tartarim, de Tarrascom, Então, seria basicamente por aí esse negócio. Então, a literatura francesa tem os quilos, então você vai, assim, tem os arroz de festa, tem os figuras mais famosas, e tem aqueles que aqui no Brasil não são tão conhecidos. Esse tartarim, eu achava até que não tinha texto em português, assim, eu procurei, na época, eu procurei, quando eu estive com o livro em mão, eu procurei pra ver se encontrava o texto referente em português, não achei. Aí, agora que eu fui, agora que eu tava terminando de concluir o livro, eu tava lendo, eu tava lendo essa versão em espanhol, eu tenho a versão em espanhol, né, no PDF, e a versão francesa, aqui ó, espanhol, essa aqui que eu peguei em PDF, tá vendo? Essa edição aqui no Kindle. Aí, eu topei com esse livro e achava que não tinha versão em português, e na época que eu adquiri o livro, não achei, não vi. Mas agora, há pouco tempo atrás, eu topei com algumas edições em português. Eu vou botar até a capa aqui do livro, ó. Vou botar a capa aqui do livro, aqui, bem aqui, bem aqui nesse vão aqui, ó. Bem, eu encontrei a edição em português. Mas, foi assim, pô, bacana, porque eu tô meio que acostumado a topar com livros, livros escritos em francês, em inglês, etc., e não ter o referente dele em português, não ter tradução em português. É, eu não, eu, depois eu posso até colocar lá embaixo, lá o nome do tradutor em português desse material, desse livro. Assim, eu não tenho edição, eu não tenho edição em português, mas eu peguei em espanhol, e depois que eu fui saber que tinha em português, pra venda, inclusive. Eu, assim, confesso que eu não conhecia o autor, esse Alfonso Daldé, não conhecia o autor, e não conhecia esse tartarim de Tarrascon. Não conhecia. E fui lendo, assim, fui pesquisar, obviamente, né, a respeito, fui pesquisar, fui saber da vida dele, como é que esse Daldé, né, a existência dele, imagina, junto com os grandes autores franceses da época, o convívio dele com o próprio Flaubert, que fala aqui do autor, ó, tá vendo, ó, o próprio Flaubert, aqui. Esse é puramente, simplesmente, uma obra de arte, uma obra de arte. Ela me faz, ela me fez, ela me fez melhor toda a manhã. Entendeu aqui, ó, o Flaubert, o próprio Flaubert falando do autor. Quer dizer, ele conviveu com todas essas figuras, como um autor, ele é autor de poesia, ele deixou um monte de material, e o mais famoso dele é esse tartarim de Tarrascon. Então, eu separei aqui uma análise, uma análisezinha do Otto Maria Carpó, aqui da história da literatura ocidental, porque eu quero, depois eu quero falar, além de um pouquinho do tartarim, eu quero também falar também das referências que eu encontrei, né, que eu encontrei sobre esse livro, desse tartarim. Olha só, o próprio Otto Maria Carpó falando do Daldé e um pouquinho também do tartarim, beleza? Ele fala aqui, o regionalismo, ocupando-se as mais das vezes de províncias atrasadas, permite evitar certos problemas atuais, facilitando desse modo o compromisso. Ele está dizendo o seguinte, que não havia só, aparentemente, tinha muitos autores parisienses na França, muitos autores parisienses, mas a França inteira tinha bons autores. Não se resumia somente em Paris, somente a França, né? A França tinha autores para todos os lados, inclusive esse Daldé, o representante principal do romance realista moderado na época de Emile Zoller. Por isso, parecia um flobertiano, que não quis dar o passo decisivo para o naturalismo. Mas, como quase toda sua obra, é Daldé um contemporâneo de Flaubert, assim como Zoller, aliás, e em vez de dizer que não quis, será melhor dizer que não podia. Assim como nos contos de sua mocidade e na Arlesienne, foi sempre um regionalista da Provence, um admirador de Mistral, um Félix Briand, em prosa francesa, na sua situação de um provinciano num ambiente meio hostil da capital, quer dizer, um homem que saiu lá das buraqueiras da França, lá dos interiores da França, para pisar em Paris, no século XIX. Imagina o estranhamento desse homem, né? Isso também vai... isso é engraçado. Isso, eu pensando assim, isso também reflete justamente nesse material aqui. Vai refletir exatamente no... no... no Tartari. Reflete isso no próprio livro. Um homem que sai... eu não queria dar, né, falar agora do livro, né? Um homem que sai da... do lugar dele lá, né, de Tarrascon e vai parar na Argélia. Vamos continuar aqui, né? Ó... é... Na sua situação de um provinciano num ambiente meio hostil da capital, havia todos os elementos de um grande conflito, mas este não se revela na obra de Daudet. Estava indeciso. Zombou de seus conterrâneos meridionais em Tartarim de Tarrascon, da sua capacidade de mentir jocosamente em Numa Holmestan, dos seus talentos de charlatanismo político, mas continuou a adorar a sua terra, preferindo-a às ruas de Paris. Tornou-se moralista à maneira de Algier, advertindo contra o perigo da corrupção da família em Fromont-Jean e Riesler-Ainé, e da corrupção da mocidade em Safo. Esses dois romances, os seus melhores, são panoramas brilhantes da grande cidade que era, afinal, a capital da pátria de Daudet, nacionalista fervoroso. O moralismo de Daudet não é profundo, tampouco como a sátira fácil de Le Royale et El-Zil e do Immortel. O provençal reacionário Daudet era um escritor brilhante, tocando com virtuosismo todos os registros do esprit e do sentiment, um grande causé, mas de modo algum um grande romancista. O Otto Maria Carpon não achava ele grande coisa não, entendeu? Eu achei o livro muito bom, eu achei o Daudet, esse Tartarim de Tarrascon, um livro diferente, embora eu já tenha visto Ecos em outros materiais, mas eu vou falar isso daqui a pouco aqui. Mas de modo algum um grande romancista. Nas suas obras tem Jack, a história comovente de uma criança infeliz, as maiores possibilidades de permanecer. Quer dizer, ele vai dizer que desses livros todos que ele escreveu, o que provavelmente permaneceria, seria lido séculos a fortes, seria esse tal de Jack aqui, tal de Jack. Mas eu não concordo com ele, eu não concordo com ele. Duas coisas aqui que eu não concordo com ele, que não reverbera essa existência dele no Tartarim, que eu acho que essa coisa dele ser provinciano e pisar em Paris, reverbera aqui no Tartarim. E essa ideia de dizer que o tal do Jack é o livro que ficaria. O que ficou mesmo foi o Tartarim mesmo. É o livro mais famoso dele. Até onde eu pesquisei, até onde eu descobri, é o livro mais famoso dele. E assim, publicado em língua portuguesa, como eu disse, publicado em língua portuguesa, publicado no Brasil. Não foram resgatar outros materiais, resgataram esse Tartarim aqui. Esse livro aqui. Que é um livro que vale a pena ali. Assim, aí ele continua, né? A França, ele vai falar, a França do século XIX, deu a literatura de ficção novelística, um Stendhal, um Balzac, um Flaubert, um Zola, que eu tinha falado lá no início. A França era um caldeirão de literatura, um caldeirão imenso, que reverbera até hoje os grandes romances que viraram filmes de cinema de sucesso. Poxa, se você pegar a Dama das Cameras, você pegar os Três Mosqueteiros, num festival de literatura, o próprio Stendhal, né? Que eu tenho vídeo no canal, na Cartucho de Parma. Você vai pegar o Balzac, que dispensa apresentações. Você vai pegar o Flaubert, dispensa apresentações. Emílio Zolares. Isso, fora os autores que eu mesmo não conheço, porque era um universo de autores. Um universo de autores. Significaria diminuí-los, associando-lhes um Daudé. Ele diz assim, o Daudé não está no mesmo patamar desses caras aqui. Para estabelecer-lhe a categoria, será bastante desmentir a comparação frequente com o Dickens, o Charles Dickens, com o qual tem pouco em comum, senão compromisso. Eu também não vejo muita coisa a ver, não. baseado exatamente nesse livro que eu li, que é o único livro dele que eu li. Eu não conheço as outras obras. Não conheço as outras obras. Mas Dickens, vindo de época anterior, aceitou a situação encontrada. E Daudé é o próprio autor do vitorianismo francês, criando um naturalismo reacionário. Daudé tentou reconciliar os dois conceitos com o resultado de todas as tentativas assim. O seu moralismo é reação de um burguês provinciano decepcionado pela industrialização e democratização do país. Em vez de compará-lo a Dickens, se sugere a comparação com Palácio Valdés, o romantismo, um romancista lá, romancista francês, que esse eu não conheço. Que revela analogias certíssimas com Daudé e continuou, por meio de várias traduções, um dos autores preferidos de Léon Daudé e da gente da Action Française. O ambiente psicológico do espanhol também é parecido. O aborguesamento cinzento na época da restauração dos Bourbons. Aborguesamento e desilusão são o motivo social e psicológico da chamada literatura realista. Aí ele vai entrar aqui em outros autores realistas para dar os exemplos aqui. Então, aqui, Palavras do Otto Maria Carpó, muitas coisas eu concordo, outras nem tanto. Muitas coisas eu concordo, outras nem tanto. Enfim, esse livro aqui, esse sujeito aqui, esse tartarim, ele mora numa província chamada Tarrascon e ele é o campeão do lugar. Ele é o campeão do lugar. Ele vive, assim, como se todo mundo conhece ele como um ser absolutamente aventureiro. Um homem com o melhor esparachim, o melhor atirador, é o melhor do lugar. Ele é o aventureiro, ele é o grande aventureiro. Só que ele nunca participou de nenhuma aventura. Nenhuma aventura durante a vida dele. E ele está morando nesse Tarrascon aqui, Tarrascon, desde que nasceu, nunca saiu de lá. Ele procura, ele procura grandes aventuras na cidade. Sim, ele acha que vai ter coisas assim extraordinárias para acontecer lá, não acontece nada. Assim, ele vê um bandido, ele vê uma pessoa, acha que é um bandido, mas não é bandido. Isso tem muita semelhança com a ideia do Don Quixote de La Mancha. Ele é meio doido, ele é meio doido, meio pancada, como o personagem. Inclusive, o livro, ele faz referências ao Don Quixote, porque há uma mistura aqui de Sancho Panza, do Tartarim, ele é uma mistura de Sancho Panza com o Don Quixote. Ele fez esse cruzamento dos dois, uma parte Sancho Panza, outra parte Don Quixote. Então, ele vive enlouquecido pela ideia de virar um aventureiro, de fazer grandes coisas. O sonho dele é pegar um leão. O sonho dele é capturar um leão, atirar num leão. Então, aí aparece, depois de ele estar extremamente frustrado lá na tal de Tarascon, ele está extremamente frustrado, ele acham para ele uma viagem para ele fazer para a Argélia. Entendeu? Para a Argélia, para caçar leão. Vai para a Argélia. Ô, beleza. Então, ele vai pegar um barro, um barco em Marcélia, vai pegar um barco em Marcélia e vai para a Argélia e vai ficar lá. Ô, e vai chegar lá enlouquecido para caçar leão, porque ele tem a visão, a visão muito básica, né, do europeu do século XIX, do que que era a África, né, do que que vinha a ser a África. Qual era a da África, aquelas coisas misteriosas, a África profunda, misteriosa, os macacos, os tigres, os leões, aquele local, assim, perigosíssimo, é, que tinha muitas histórias sobre a África, sobre o que que poderia ser a África, tudo, aquilo, o continente perdido, né, os mistérios que haviam na África. Então, isso está, isso está lá na, isso está na, na ideia desse, desse tartarim. Entendeu? Ele está, ele tem isso na cabeça, ele vai lá para caçar leão e é isso que ele quer, entendeu? Só que quando ele pisa na Argélia, que era o território, era uma colônia francesa na época, a Argélia, o lugar, o lugar deixou de ser, o lugar está longe de ser a, a África misteriosa que ele, que ele sonhava de manhã até tarde e noite, né, da tiro no leão, vou caçar leão, 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 caçar leão, ele chega lá e vai encontrar os, 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 os africanos lá, é, carregando, ele, logo que ele pisa, ele vê uma, ele vê uns, uns africanos, os africanos se aproximam do barco para ir, fazer o carregamento das coisas que estão no barco, ele já, ele já quer, ele acha que os negros são, são, são piratas, estão indo para roubá-los, roubar o barco, etc, etc, e as pessoas, não, eles são someramente carregadores, aí os, os africanos fazem, né, faz com aqueles dentes branquíssimos, aí ele, desesperado, ele começa a andar, ele começa a andar pela, ele começa a andar pelas ruas da, da, da capital lá, né, ele anda para lá e para cá, aí, desesperado para encontrar uma aventura, aí ele vê um, vê uma, um burro, um burrito, um burro, não, um asno, um asno, e pensa que é um leão, uma noite, né, pensa que é um leão e atira no asno, que é o carregador, um bicho lá, como se fosse um burrito, um burro, ele atira, ele atira no asno, achando que era um leão, então as atrapalhadas são unipresentes no livro, por isso essa semelhança com o Don Quixote, por isso essa semelhança com o Don Quixote, que o autor não esconde, o próprio autor coloca no próprio livro mesmo que o Tartarim é uma espécie de Don Quixote com o Sancho Pans, essa mistura, entendeu, então esse, esse vai ser a, vai ser a ótica do, do livro o tempo inteiro, é assim, duas coisas, que eu, que eu não quero deixar de, não quero deixar passar, primeiro, né, a gente tem aqui, essa visão africana, nessa visão do europeu sobre a África, que você vai encontrar exatamente nos malucos, né, que andaram pela, pela África, pelo Egito, etc, achando que a África era ainda algum continente perdido, né, nós temos aqui, ó, esse livro clássico aqui, o Sete Pilares de Sabedoria, né, do Laurence da Arábia, quem não conhece o filme Laurence da Arábia, né, vou pegar até uma fotinha dele aqui, ó, pra você, você que me acompanha, pra você saber, o Laurence da Arábia aqui, tá vendo, ó, esse autor aqui, quer dizer, um inglês maluco, que se vestiu de árabe, entendeu, por volta de 1914, escreveu esses Sete Pilares de Sabedoria, esse livro aqui, contando a, a, contando as aventuras tartarinês, tartarinestas dele, tartarinês, tartarinescas dele na África, né, na África árabe, tá vendo, é, é tipo o, o tartarinho, ele vai, o tartarinho, ele vai parar exatamente na Argélia, na Argélia muçulmana, entendeu, com os costumes muçulmanos, então, tem o, tem o que disso, tem o que de Sete Pilares de Sabedoria, claro, guardadas, guardadas as devidas proporções, guardadas e muitas devidas proporções, seria uma espécie de Laurence da Arábia, o tartarinho, guardadas e guardadas, né, as devidas proporções, então, e outra coisa que eu, que eu não posso deixar de, de falar, dos autores, dos autores malucos, que foram pra África, eu não posso deixar aqui de citar o Rambo, né, que tem inclusive esse livro aqui, Rambo na Abissínia, contando como o Rambo saiu lá do, das localidades dele, provincianas, né, os provençais, e foi parar na Abissínia, na Etiópia, também, é uma, a gente não pode, deixar de passar essa, essa lembrança, de jeito nenhum, dos autores franceses, que foram fazer, o que o tartarinho, né, de Tarrascô, foi fazer na Argélia, quer dizer, é, é interessante isso, quer dizer, o, o europeu francês, ele tinha essa visão colonialista, então, ele ia pra África, achando que ia lá encontrar, encontrar leão, então, ele vai, ele vai fazer exatamente isso, ele vai fazer exatamente o que todos fizeram, no final das contas, entendeu, que é percorrer o continente misterioso, o continente africano misterioso, o Jorge Perrec, né, que o Jorge Perrec, inclusive, tem um livro, se eu tô enganado, chamado As Coisas, que eu ainda vou postar no canal ainda, uma hora, que eu tenho um, um vídeo chamado, que é uma resenha, resenha leitura do livro, do Jorge Perrec, chamado As Coisas, que é exatamente também, um, o, sobre um casal que sai de Paris, e vai parar, e vai parar na África, tá, é, eu sou não tô enganado as coisas, eu posso estar enganado aqui de cabeça, mas o vídeo ainda não tá postado, o vídeo ainda tá em fase de conclusão ainda, ainda tô mexendo, fazendo edições nele ainda, mas exatamente por isso, quer dizer, ele vai, eles vão parar na África, eles vão parar na África, da mesma forma como esse tartarim, então, isso é algo extremamente comum, algo extremamente comum pro europeu, extremamente comum pro europeu, quer dizer, então, pra mim, o Daldé, deu, foi nota 10 nesse negócio, foi nota 10 nessa visão, de mundo de maluco, né, de mundo de maluco, então, o que acontece, ele vai pra, ele vai pra África, ele vai pra Argélia, ele, ele se atrasa de leão, de todo jeito, ele é roubado, passam a perna nele, roubam ele, tiram tudo dele, mas aí, é assim, pra viagem não ser um fracasso total, completo, ele vai, depois de todos os fracassos, todas as, todas as, as situações ridículas que ele vai passar, né, ele vai ser enganado, vai ter, vai ter príncipe, vai ter sujeito que vai se dizer príncipe, ele vai enganá-lo, tipo o Don Quixote, aquelas coisas, pra viagem não ser um fracasso total, assim, quando ele voltar pra, ele voltar pra Tarrascon, lá pra, pra vila dele lá, ele, quando ele voltar, ele, aconteceu algo inusitado, um camelo, meio que, meio que se apaixona por ele, um camelo, meio que passa, assim ó, o, se, tipo, eu não quero mais viver aqui nesse, nesse buraco, quero ir com você lá pra Tarrascon, e ele faz de tudo pro camelo, faz de tudo pro camelo, sai, não quero saber de você, minha viagem já foi um fracasso, eu não peguei leão nenhum, não dei tiro em ninguém, não vivi as aventuras que eu achei que eu ia viver, não fiz nada, ainda tem um camelo correndo atrás de mim, e o camelo faz de tudo, o camelo chega a embarcar no, no barco, que ele tá de voltando, voltando lá pra Tarrascon, o camelo faz de tudo pra voltar, ele acaba, aí o barco, o dono do barco, não, vou botar ele no zoológico lá, tal, aí o camelo, quando ele volta pra, ele volta pra Tarrascon, aí, assim, sobre a síndrome do fracasso absoluto, né, completo, a viagem foi um fracasso, foi um desastre, não conseguiu nada que ele tava achando, a Argélia não era nada daquilo que ele tava pensando, as pessoas vivendo lá, os seus comércios, vendendo suas coisas lá, não sei o que, papapá, ele achando que ele ia chegar na África misteriosa, não teve África misteriosa nenhum, aí quando ele volta pra Tarrascon, tá lá a população do lugar, tá lá esperando ele, né, porque a segunda, o pessoal achou que ele ia matar uns 300 leões, e tá o camelo atrás dele, entendeu, ele tentando fugir, aí quando ele vê que ele não tem leão pra apresentar, pelo menos o camelo, né, pelo menos o camelo, o camelo só sobra nessa brincadeira, aí ele vai dizer, quer saber, dos males o menor, né, eu vou ficar com o camelo, porque é isso que tem mesmo no final, né, no, o que que eu vou fazer da minha vida, né, esse livro muito interessante, muito bacana, tem em português, como eu falei, tá, ele tem uma, ele tem uma história ampla, com relação à própria história do europeu, né, de colonialismo, etc, a própria história do europeu, quer dizer, então isso tem uma, isso me ecoa bastante, a própria história da literatura, da literatura também, carrega muito desses ecos do, do Daudé, se o Carpô, diz que ele não é um grande autor, aí é problema do Carpô, né, Carpô, desculpa você aí, beleza, desculpa, mas nessa você realmente, é porque tem Emílio Zola, tem Flaubert, tem todos os grandes autores, aí você querer colocar o, o Daudé nessa turma, aí é mais complicado, né, é mais, aí é mais complicado, até entendo, mas o livro, o livro é muito interessante, muito engraçado, o livro é bem interessante, muito engraçado, e vale a pena ser adquirido, beleza gente, então ó, curta o vídeo, se inscrevam no canal, hoje eu fiz uma resenha, sobre Tartarim de Tarrascon, esse livro francês aqui, que eu botei em mão, bem interessante, bem bacana, bem interessante, um livro bem interessante, que vale a pena ser lido, beleza, então ó, curta o vídeo, se inscrevam no canal aí, e comentem, valeu, até a próxima, até o próximo vídeo, valeu, tchau,